Salve, salve corredores! Semana passada eu fiz um vídeo falando sobre a Muralha e a Mizuno uphill. Um montão de gente fez um monte de pergunta legal e hoje eu vou responder algumas dessas perguntas. Então fica ligado aí, vai ser muito legal. Primeiro, se você não viu o vídeo da semana passada, vai lá e dá uma olhada. Bom, tem gente também que perguntou sobre a Serra da Graciosa. Eu nunca consegui fazer essa prova. Eu conheço essa prova desde que eu comecei a correr. Mas na época a gente não viajava muito para correr. E depois, sei lá, por inúmeros motivos, ela nunca encaixou na minha agenda e eu nunca fiz essa prova. Mas enfim, vou tentar responder de acordo com as perguntas que me fizeram. Vamos lá. Primeira, me falaram que eu vou na São Paulo City Marathon e depois eu tenho a Muralha. O que eu faço entre essas provas? Tem que descansar. Você acabou de ter um estímulo muito forte com a primeira prova. Você tem que chegar recuperado na segunda, bem para largar para a segunda. E com o tanque cheio para conseguir chegar no fim da segunda prova. É aí que você não vai saber por que você está bem ou por que você tem que ficar parado descansando. Você tem que descansar. É o principal. Então faça treinos curtos entre essas provas. Depois que acabou a primeira prova, descansa uns dias. Depois você faz treinos bem curtos. Máximo meia hora. Só para estimular o corpo, só para mexer o corpo. E esperando a próxima prova. Me perguntaram também se tem alguma quilometragem específica para os treinos de subida a cada semana. Não tem nesse número específico. Você tem que se acostumar a subir. Tanto quanto você está acostumado a correr no plano. Então você tem que... Não precisa ser um treino só de subida, como eu falei na semana passada. Mas todo treino tem que ter um pouco de subida. Então se você tem só uma rua para fazer, você fica subindo e descendo. Se você tem um percurso que tem um monte de subida e descida no trajeto, você vai nesse percurso. É interessante misturar os dois? É também. Se você treina muito na esteira, coloca a esteira para subir com variações de treino. É sempre importante a orientação do professor. Quanto mais difícil as provas que você procura, mais a orientação do professor você vai perceber que é importante. Para qualquer prova é importante, mas nessas mais difíceis ou inusitadas é mais ainda. A primeira dica serve também para quem vai fazer a muralha e depois a uphill. Que tem duas semanas também de intervalo, se não me engano. Você vai sempre chegar mais baleado na segunda prova. Você vai chegar detonado. Então você tem que se preocupar com o ritmo que você vai na primeira. Se preocupar com a alimentação pós-prova, depois da primeira prova, como eu já falei. E fazer treinos curtos, descansar direito entre as provas. Isso é muito importante, esses três pontos. Alimentação e os treinos entre as provas. Você não pode exagerar, quanto menos melhor. Outra pergunta interessante. Tem uma estratégia para eu fazer a subida toda dessas provas? Como é que eu faço? Eu corro e ando? O que eu faço? Eu acho legal você encontrar seu ritmo suportável para subir direto correndo. É o melhor. Se você não tem esse ritmo, aí você tenta correr um pouco e andar o mínimo possível. Vai alternando. Se ainda assim não dá, você tem que talvez dividir corrida com caminhada. Mas isso aí a gente já está chegando perto do que você devia ter feito e não fez. Que são treinos de subida. Se você fez bons treinos de subida e está veloz, você consegue correr devagar boa parte da subida. Ou ter pequenas caminhadas. Eu só falo para você não se acostumar a andar. Porque aí para voltar a correr é difícil. Então tenta sempre correr um pouquinho. É ritmo bem devagar, bem tranquilo. E que seja um pouco mais rápido do que a caminhada. Se não também não vale a pena. O que é legal sobre a serra da Graciosa? Me falaram que vai ter um percurso de 42, onde 21 você desce e depois você sobe 21. Eu não conhecia. Eu acho que é novo esse percurso. Eu não sabia que existia. Bom, como eu falei, eu nunca fiz essa prova. Mas o que eu tentaria fazer para algum aluno que fosse? Treina a força. Tem que estar forte. Porque a descida. O cara vai querer sair correndo forte. Vai querer acelerar. Vai sentir que está bem. Lógico, é uma descida. O Augusto está te ajudando. Mas o impacto é muito maior. A exigência de força é muito maior. Você vai chegar no fim da descida com as pernas bambas. E aí você tem 21 quilômetros de subida. Que vai demorar para caramba. Então eu sugiro que você treine força. Eu não sei quantas semanas faltam para essa prova. Mas em 8 semanas você percebe uma boa melhora na sua força. Mesmo que você não treine hoje. Começa a fazer que em 8 semanas você vai ver uma diferença. Você não vai estar o mais forte que você poderia estar. Mas você vai estar mais forte do que agora que você não faz nada. Então vale a pena fazer. E treinar a subida. Além de tudo que eu falei no vídeo da semana passada. Treina a subida. Treina a velocidade. Estar preparado para o volume da prova. A distância da prova. O tempo que ela vai durar talvez. Enfim, é isso. Ter mais força. Agregar ao que eu falei no vídeo da semana passada. É o treino de força. E aí tentar ir com boa técnica na descida. Porque isso ajuda você a gastar menos energia. E poupar sua força. Enfim, tem que se poupar na descida. Não pode descer sem freio. Mas também não é que você tem que poupar brecando. Freando demais. Você tem que ir descer de acordo com a força que você tem. E o legal dessas provas é que ela é totalmente diferente do desafio urubici. Onde você sobe primeiro e depois você desce. Para o desafio, eu faria o seguinte. Eu treinaria a subida e tentaria ir o mais rápido possível subindo. E a descida, solta o freio e vai embora. Desce o que desce. Aí você tem que ter força. Sem dúvidas tem que ter força. O que mudaria seria a estratégia de prova. Mais força você tem que ter. Porque você vai chegar lá no topo já cansado. E ainda tem toda a descida pela frente. A descida vai exigir muito mais impacto. Então você tem que ter um bom físico para fazer a ida e a volta. Certo? Bom, acho que as principais foram essas. Se eu esqueci alguma, bota um comentário aí. Eu tento responder. E lembra, passa para o seu amigo que vai para essas provas. Vai ser muito interessante. Ou para qualquer prova de subida que ele vai fazer. Porque serve para praticamente todas. Certo? Vejo você semana que vem. Sou o Enzo Amato, professor de educação física. E você acabou de acompanhar o programa Fôlego. Um abraço!